A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam. Espero que vocês tenham tido um ótimo feriado, cheio de milagres. Espero que tudo esteja sendo encaminhado pelo Senhor para que o seu milagre chegue de maneira maravilhosa. Uns já tiveram um milagre, né? Essa semana está sendo uma semana muito abençoada por Deus, porque nós tivemos muitos testemunhos. E eu glorifico o Senhor por isso, porque eu creio que cada testemunho é uma injeção de ânimo. Eu sempre falo que o testemunho é uma vitamina do céu, porque se o Senhor faz com alguém que você conhece ou com alguém próximo, até mesmo com quem você não conhece, quando você lê aquilo ali ou quando você escuta e você vê que a pessoa passou pela mesma situação que você, muitas vezes até pior que você, você se fortalece e você fala, olha, é possível, porque aconteceu com ela, então comigo vai acontecer também. Quantas vezes eu, triste, bem assim, enfraquecida na fé, eu li um testemunho e aquilo ali parece que me revigorava, sabe? Eu saía glorificando a Deus e mais fortalecida para lutar, mais fortalecida para continuar na batalha, porque nós sabemos que não é uma luta fácil. Hoje eu estou bem, amanhã nem tanto, né? Não é o dia que está ruim, sou eu que não estou. Porque somos carne, somos seres humanos e queremos a pessoa do lado, queremos a família restaurada. Às vezes tudo está indo bem, mas tem aquela lacuna que falta uma pessoa e a gente quer que essa lacuna seja preenchida. Por mais que às vezes estamos descansados. E a tristeza não é somente pelo casamento que não foi restaurado. Às vezes vem aquela angústia, porque parece que você fracassou em uma área da sua vida. Muitas vezes quando eu falo aqui, olha, chegou um tempo, e se eu falo que depois de um ano e pouco eu no deserto, eu realmente descansei, né? Não pensava no meu esposo, pensava somente a hora que eu ia orar, né? Citava o nome dele. Citava o porquê eu estava orando. E realmente eu não sofria mais por não tê-lo ali comigo. E eu lembro que teve um comentário que a pessoa falou assim, Ah, eu duvido, duvido, isso é impossível. Mas ela duvida porque ela está sentindo. A gente só fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então ela não conseguia deixar de pensar no marido. E depois, quando passa o tempo, quando realmente essa pessoa estiver fortalecida e ela não pensar, ela vai falar, nossa, olha só, eu não achei que isso fosse possível. Porque muitas pessoas que entram no deserto estão assim, arrebentadas. Elas falam que não conseguem dormir direito, não conseguem comer direito. E a gente sabe que nós já passamos por essa fase. E é uma fase terrível. E quando essa fase passa, a pessoa fala, eu não pensei que seria possível eu deixar de pensar. Eu não achei que seria possível ser feliz sem a outra pessoa. Porque a dependência emocional, ela é muito grande. A gente sente falta. A gente sente falta de uma pessoa que mora com a gente. Pode ser um irmão, pode ser um pai, uma mãe, pode ser até uma amiga. Imagina se você não vai sentir falta do seu companheiro, da sua companheira que estava ali com você para dividir a vida. É óbvio que a gente sente falta. Mas o tempo e Deus, principalmente Deus, amenizam a falta. Só que as pessoas só vão entender isso se elas passarem. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jejum. O que é o jejum eficaz. Como fazer um jejum de forma eficiente. No início da minha caminhada, eu tinha muita dificuldade para fazer jejum. Por quê? Porque eu não conhecia. Era totalmente desconhecido para mim. Na igreja que eu congregava, eles não falavam sobre jejum. Se estava ali parte do bíblico, mas não tinha o hábito de jejuarem. Ou, se tinham, não passava a forma como deveria ser feito. E eu ficava ali procurando como que eu ia fazer, de que forma eu ia fazer. E isso, assim, para mim, foi um momento muito difícil. Porque eu sabia que eu teria que jejuar. Porque o jejum, para quem não conhece, ele não é uma obrigação. Ele não é uma obrigação. Na palavra do Senhor, não fala do jejum sendo obrigatório. Mas ele é uma recomendação. Então nós temos que fazer com grande alegria. Porque é um fortalecimento espiritual. É um renovo de estar perto do Senhor jejuando. E buscando a orientação do Espírito Santo. Quando jejuamos, nós matamos a nossa carne. Nós fortalecemos o nosso espírito. E nós ficamos mais suscetíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então todas as vezes que eu precisava de uma decisão, eu precisava de um renovo, eu jejuava. E no meu deserto, quando eu realmente aprendi, eu passei o deserto inteiro jejuando. Eu já falei isso para vocês. E assim, no início, eu começava um, nem tinha terminado aquele lado, já começava o outro. Porque o outro era sobre outro assunto, era sobre outro jeito. Porque eu era muito ignorante na fé. Ignorante de não saber realmente como fazer e de que forma eu estava fazendo. Mas eu sabia que o Senhor estava ali, me ajudando. E eu, nesses períodos, eu falo, né? Quando você para de jejuar, quando você para de comer, na realidade, você fica fraco, você não quer nem conversar. E para que você vai ficar falando abobrinha, se nem abobrinha no seu corpo tem? Porque você está em jejum. Então, assim, a gente fica mais calado, a gente fica mais ouvindo ali o que o Senhor tem a nos dizer. E, na palavra do Senhor, está escrito que castas de demônios só saem com jejum e oração. E eu sabia que a minha guerra era espiritual. E que se eu quisesse a libertação do meu esposo, se eu quisesse a volta dele para casa, e se eu quisesse realmente o meu casamento restaurado, eu teria que jejuar. E eu me prostrei a isso. Uma pessoa que me ajudou muito a entender sobre o jejum e me ajudou muito foi a Meire. A Meire, antes, ela tinha um blog e ela falava muito de jejum, sabe? Porque ela tinha entendido que o jejum seria a chave, a virada de chave na restauração para quem estava buscando a libertação. E não só a libertação do casamento. Era a libertação do esposo, da esposa, né? Era a libertação para qualquer outra situação que você estava vivendo. Porque, muitas vezes, nós precisamos de libertação e a gente não entende. Porque é algo espiritual. Algo espiritual é aquilo que você não consegue ver. E apenas cremos naquilo que vemos. Poucos cremos naquilo que não vemos. Então, nós temos que nos guiar pela fé e não pela vista. Então, assim, lá a Meire, ela fazia muito jejum, né? Porque era um blog, fazia muito jejum. E ela fazia também, né? Então, ela tinha entendido que se a gente quisesse ganhar essa batalha espiritualmente, nós teremos que jejuar. Então, eu fazia jejum para tudo, né? Para o meu trabalho ali, numa questão que eu precisava resolver. Para uma situação difícil que eu ia passar. Pelo casamento, saúde, em tudo. Vocês podem ver que a caminhada cristã, se vocês lerem ali a Bíblia, os grandes nomes bíblicos ali jejuaram. Quando precisavam, tomaram uma grande decisão. Quando estavam diante de uma situação muito difícil, eles jejuavam. Então, o foco do jejum é nós nos aproximarmos de Deus para ouvi-lo. E também para que essas castas de demônios, né? Essas hostes espirituais caiam por terra. E nós possamos viver uma vida sem essas amarras. Então, o meu intuito foi isso. Mas eu não conseguia achar material na época, né? Que me falava disso. E eu comecei a fazer de forma muito errada. Porque, às vezes, eu não sabia. De que forma eu tinha que me achegar ao Senhor. Quanto tempo eu precisava ficar de jejum. De que forma. E eu vejo, né? Nesse período todo, eu vi muita dificuldade das pessoas. Por isso que eu sempre recomendo jejum. Sempre estamos jejuando. Para tudo. Para tudo, para tudo. E é uma benção. É uma benção. Eu vejo, assim, portas se abrindo através de um jejum. Eu vejo, assim, orações sendo atendidas. Por exemplo, nós tivemos esses 30 dias de orações. Que eu falei para vocês que eu ia fazer, né? Nós fizemos. Fizemos ali com foco no e-book que eu tinha feito. Que eu tinha criado. E foi uma benção. Olha, tantos testemunhos que nós tivemos. Inclusive, agora nós temos outro testemunho. Restauração do casamento. Que eu só estou esperando a pessoa enviar. Que eu vou colocar. Que foi uma benção. Então, assim, nós temos que buscar pela oração. Pelo milagre. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que nos achegar naquele que faz o milagre. E aquele que faz o milagre é Deus, não é o homem. Muitas vezes a pessoa fica preocupada. O que minha maria está fazendo? O que minha esposa está fazendo? Quer saber com quem está, onde está. Com quem foi que comeu, que deixou de comer. Quando, na verdade, nós precisamos focar em Deus. E quando eu falo isso, parece muito óbvio. Muito óbvio. Nossa, eu tenho que focar em Deus. Mas as pessoas não focam. É esse o problema. As pessoas não focam. Então, na minha caminhada cristã, eu tive o hábito de jejuar. E ainda tenho esse hábito. Como não havia muito ensinamento, eu tive que fazer o quê? Pesquisar. Eu tive que ir atrás. Eu tive que ler. E eu foquei no quê? Na Bíblia. Na palavra. Então, porque eu não sabia o horário que eu precisava jejuar. Que hora que eu ia precisar comer ou não comer. Como que eu deveria orar. E eu foquei no quê? Na palavra. Eu fui no foco. Eu fui na Bíblia. Então, eu sei que quando nós passamos pelo deserto, nós sabemos que ficar numa busca sem direção, a gente fica rodando no deserto. E quantas vezes a gente roda sem achar a saída? Então, quando eu estava no deserto, eu criei o blog Restaurar. O blog Restaurar Casamentos foi para me incentivar. Eu precisava de incentivo para lutar pela restauração. Porque quando eu criei, o meu casamento não era restaurado. E eu criava textos, se vocês lerem lá, eram os melhores textos. Eu acho que foram os primeiros. Por quê? Porque era a minha dor. Era aquilo que eu queria que fosse resolvido. E era a minha dor como vitória. Já como se eu tivesse alcançado. Isso aí me motivou. Então, quando a gente busca algo, a gente já tem que olhar o quê? A vitória, a bênção. Eu não posso ficar olhando a dificuldade, porque a dificuldade eu já tenho. A dificuldade está ali na minha cara, estampada. É visível. Eu preciso olhar o milagre. Como eu não tenho, eu preciso visualizar ele de alguma forma para alcançá-lo. E o que eu entendi? Eu entendi que, sem oração e sem jejum, eu não chegaria a lugar nenhum. Porque oração é o nosso canal de comunicação com Deus. E eu precisava me comunicar com ele, para ele me fortalecer. Porque eu só sentia paz quando eu estava, muitas vezes, dentro de um culto. Ou quando eu estava numa oração. Ou quando eu estava próxima de Deus. Seja lendo a palavra, seja ouvindo o louvor. Então, a minha vida, ela foi voltada. Porque antes eu não era dessa forma, a buscar as coisas do alto. Então, a nossa vitória familiar, ela requer, sim, alguns sacrifícios. Mesmo que a pessoa fale, ah, o Senhor faz tudo pela graça. Óbvio que é pela graça. Mas se eu não orar, se eu não buscar, as coisas não vão acontecer. Da forma que vocês pensam que vão acontecer. Ah, mas eu já vi muitos casamentos sendo restaurados, onde a pessoa nem buscou. Óbvio que existe, gente. Mas eu estou falando de uma busca e de um conhecimento para o meu crescimento espiritual. E a minha busca na minha caminhada cristã. Porque cada um aqui está passando por uma situação. E lá na frente vocês vão entender para quê. Porque até agora vocês só estão falando por quê. Por que isso está acontecendo comigo? Por que estou passando por isso? Por quê, por quê, por quê? Vocês vão entender isso agora. Vocês vão entender lá na frente. O porquê vocês tiveram que passar por isso. Hoje eu tenho a clareza disso. Hoje eu sei o porquê eu tive que passar por tudo isso. E eu entendo, eu entendo o porquê do meu deserto. E cada um aqui vai entender. Então, o jejum, ele é uma privação de comida durante um período de tempo para buscar o espírito de penitência. E buscar em Deus a solução para aquele problema que você está passando. Então, ele é citado em vários livros da Bíblia. Como Levítico, Números, Salmos, Isaías, Mateus. É citado até mesmo quando Jesus vai para o deserto e busca a solução ali. E ouvir o Pai dele, o nosso Deus, através do jejum. E ali foi tentado. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu só fiz um jejum e estou tão mal. Nossa, eu estou numa fraqueza. Mas não é porque eu não estou me alimentando. É porque eu tenho uma fraqueza. Eu tenho uma tristeza. Óbvio. Sabe por quê? Porque você está lutando com as armas certas, as armas espirituais. E por estar lutando da forma certa, o inimigo está te atacando. E ele ataca mesmo. Porque ele entendeu que você está sabendo o segredo da vitória. Então, vão ter ataques. E eu já digo assim, um nervoso, uma irritação. Quando a gente está em jejum, parece que tudo acontece. Você fala, não, não é possível. Mas tudo acontece. Só que é um período. Você tem que passar. Porque quando a vitória vem, você vai falar, nossa, eu passei por tudo isso. Mas realmente, deu certo. O Senhor fez o milagre. O Senhor me deu a resposta que eu precisava. Que eu entendi. Porque muitas vezes a resposta está ali na tua cara. E você não consegue entender. Porque a nossa cabeça não para. A ansiedade não para. Nós estamos ali o tempo todo pensando. O que eu vou fazer. A vergonha. São tantas coisas. São tantos pensamentos. Que a gente não consegue decidir nada. Ou às vezes se toma uma decisão, toma uma decisão errada. Uma decisão que lá na frente pode causar muitos transtornos. Quem já agiu aí por impulso, na emoção e depois se arrependeu. Acho que todos. Todos somos assim. Todos, de alguma forma, já agimos sem pensar. Então, para facilitar a vida de vocês e porque vocês estavam pedindo, eu criei o manual do jejum eficaz. E gente, não foi porque eu fiz não. Mas ficou perfeito. Perfeito. Por quê? Porque eu selecionei os jejuns bíblicos e coloquei com tudo. O período que você tem que jejuar. O horário que você tem que jejuar. Como? Quais as orações? Eu deixei tudo pronto. Tudo pronto. Explicando o porquê do jejum, desse jejum em específico. O que aconteceu para a pessoa fazer esse jejum. A orientação, a sua oração, como você tem que orar, o que você tem que meditar, quais os versículos bíblicos. Eu deixei tudo esquematizado. É claro que, no jejum, você pode combinar com Deus tudo. Tem vários jejuns na internet. Se você for no Google buscar, tem vários jejuns. Então, assim, eu não tenho o e-book, eu não posso jejuar. Não, você pode sim. Você pode e deve. Inclusive, na internet, se você procurar, tem vários jejuns. Então, isso não é motivo para você não jejuar. É que muitas pessoas não sabem como fazê-lo. Assim como eu também não sabia. Então, o que eu fiz? Eu montei esse manual com todos que eu conheço e outros que eu criei, a partir da Bíblia, para orientá-los. Seria uma orientação. O horário, dia, qual livro ler, qual oração fazer. Então, eu deixei tudo pronto. Tudo mastigadinho. Você só vai precisar engolir. Está mastigadinho. Engolir depois, sem que terminar o jejum. Então, está tudo muito bem esquematizado. Não tem mistério. Você não vai ter dúvida. Porque tem toda a orientação. Que horário você pode começar. Tem as sugestões de horários. Por quê? Porque nem sempre o horário será aquele que você, que está colocado aqui. Por exemplo, eu não posso impor que seria das seis da manhã às três da tarde. Às vezes, a pessoa não pode fazer nesse horário. Então, tem as sugestões dos horários que você deve fazer. E quando começar a fazê-lo, você precisa fazer sempre no mesmo horário. Se você escolheu ali um horário, faça no mesmo horário. Ah, no outro dia falhou, esqueceu. Falhou, recomece. Inicia de novo. Ora, Deus. Peça perdão, Senhor. Falhei nessa parte. Eu nunca me esqueço. Porque teve um dia que eu estava num jejum. E era um jejum longo. Era de 40 dias. Eu já até contei aqui nos autos. E eu fui buscar minha filha na escola. Tava um calor, um calor. E eu vi um caldo de cana, uma garapa. Esses senhorzinhos que vendem. Eu falei, nossa. E minha amiga pegou. Tava comigo, né, gente? Na hora do almoço. Ah, vamos tomar uma garapa? Falei, vamos agora. Nem lembrei do jejum. Gente, aquela garapa foi tão gostosa. Foi tão refrescante. Geladinha, sabe? Com um pouquinho de limão. Tomei assim, ó. De guti, guti, guti. Tomei. Tá. E o meu jejum era sem comer e sem beber. Tá? Jejum. Sem comida e sem bebida. E daí, eu nem lembrei. Nem lembrei. Daí, eu cheguei em casa rapidão. Porque eu tinha que dar comida pra minha filha. Pra depois voltar pro trabalho. Eu arrumando ali a comida. Quando eu fui arrumar, eu pensei. Vou entregar o jejum. Porque já seria o horário, mais ou menos. Quando eu pensei, eu pá. A garapa. O que que eu fiz? Eu fui lá no cantinho. Não falei nada, minha amiga. Não sabia. Fui lá no cantinho. Ajoelhei, pedi perdão ao senhor. E recomecei todo o jejum. Então, a gente tem que ter força de vontade. Fazer. E aquilo que a gente combinar com Deus, a gente tem que cumprir. Porque o senhor não falha no combinado. O senhor não falha quando ele deixa alguma coisa pra nós. E quando ele fala, ele cumpre. Então, a gente também tem que cumprir. Então, eu deixei. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui. É um valor irrisório. Irrisório. Vocês vão ver. Tá? Irrisório. Mas é um manual completo. Tem tudo. Tudo que você precisa pra você jejuar. Eu tinha prometido que eu ia fazer. Quando eu lancei o e-book de oração que vocês estavam pedindo. Eu tinha prometido que eu faria. Tá? Só que eu também não tava com tempo de terminar. E eu fiz. E eu terminei. Então, eu vou deixar aqui à disposição. Tem muita gente que já comprou. Por quê? Porque quando eu terminei, eu coloquei o link também junto com o dos 30 dias de oração. E muitas pessoas já, nossa, só era isso que eu precisava e já adquiriram. Mas eu sei que muita gente nem tava sabendo. Então, por isso que eu estou gravando aqui e falando. Porque eu prometi que quando eu terminasse, eu passaria aqui pra vocês. Então, eu terminei. Eu vou colocar aqui. Inclusive, quem comprar também vai ganhar o e-book. O outro e-book com a oração de restaurar o casamento. A oração de libertação que eu fiz. Que eu falei que eu ia dar pra vocês gratuitamente. Então, está gratuitamente pra quem adquirir o e-book do jejum. Tá? Então, eu queria passar isso pra vocês como promessa. Porque eu prometi. Eu estou cumprindo. E dizer pra vocês que se não tem condições. Agora não tem problema algum. Você não vai deixar de jejuar porque você não tem esse manual. Tem vários... Vai aí no Google. Digita aí. Dá um Google aí. Que você vai encontrar vários jejuns. Pega um que você acha que tem condição de fazer. E faça. Faça com fé. Aquilo que a gente faz com fé. Aquilo que a gente faz com compromisso. Com propósito. O Senhor abençoa. Porque eu vejo muitas pessoas quebrando o jejum. Pedindo. Ah, perdoa Senhor. Vou continuar daqui. Mas gente... E o compromisso? E o compromisso com Deus? Será que quando a Esther estava lá? Buscando a libertação do povo dela. Ela quebrou o jejum. E deu. Senhor, me perdoa. Vou continuar aqui. Será? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Por quê? Porque o clamor dela e a importância daquele jejum pra ela. Era muito. Então nós temos que colocar prioridades na nossa vida. Ah, não posso jejuar por conta disso. Não faça. Se você não pode, não faça. Ah, mas eu tomo remédio. Eu também tomo. Tomo remédio de pressão. E quando eu estava jejuando, não tomava. Tomava depois. Nunca aconteceu nada. Mudava o horário. Então a gente tem que tomar uma decisão de fazer da forma correta. A gente tem que tomar uma decisão de se achegar a Deus, fazer o compromisso. Porque aquilo que é combinado não sai caro. Eu posso combinar com Deus. Senhor, eu posso tomar o remédio nesse horário? Combina com Deus. O que você combinar com Deus está combinado. É o seu compromisso com o Senhor. E faça, 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 né? E jejum, ele requer sim o compromisso de cumprir aquilo que você fez, tá? O jejum, ele requer sim nesse período, né? O que adianta? Eu tô lá jejuando, vou lá. Ai, minha filha me fez rave. Eu vou, bato nela. Eu xingo o vizinho. Eu não sei o quê. Não, porque qual o jejum que agrada ao Senhor? Na palavra tá escrito, né? O jejum que agrada a Deus é o jejum de levar o suprimento pra viúva. Não é isso? É ali de você suprir o necessitado. É esse jejum que agrada a Deus. Agora, o que adianta? Eu tô sem comer pra dizer que eu agrado a Deus. Pra buscar o Senhor em oração. E de repente eu estou lá, batendo a minha filha porque ela fez algo errado. Porque o inimigo vai te atacar de várias formas. Ele vai te fazer raiva. E você, naquela irritação, você desconta em quem tá perto. Então, ai, xinguei a vizinha, falei mal do outro. Que jejum é esse? No jejum, nós temos que estar em santificação. Santificação. Não é só não comer. É estar ali em santificação, em oração, buscando o Senhor. Para estarmos suscetíveis a ouvir realmente a voz do Senhor. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha explicado. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Fiquem à vontade. Já disse que é um valor irrisório, né? Nada do que eu fizer vai ser caro. Então, assim, é irrisório. E aqui eu já cumpro o meu compromisso de vocês de deixar prontinho esse manual que vocês estavam me cobrando. Tá bom? Um abraço. Eu espero que todos tenham milagre dessa semana. Não sei se vai dar tempo, né? De eu colocar o testemunho que eu tô esperando a pessoa me enviar. Mas tivemos o testemunho da Carla maravilhoso, né? Ela já tem três testemunhos dela, né? E esse foi o casamento que o Senhor honrou. Onde ela tinha realmente sido envergonhada. O Senhor honrou. Tanto que muitas pessoas não entenderam. É, mas elas estavam morando junto. Não, gente. Ela ficou quase... Ela ficou três anos e oito meses no deserto. O marido com outras. Tá? Quando ele voltou pra casa, ele não voltou, ah, eu te amo, quero você. Não, ele voltou ainda sofrendo pela OM, né? Pela outra mulher. Mas, nesse período, eles já estavam diversiados. Porque quando ela estava no deserto, ele foi lá e fez o divórcio. Então, eles voltaram, mas ele nem falava em casamento. E, para a honra e glória do Senhor, o Senhor preparou o casamento pra ela de forma surpresa. No local do trabalho dela, né? No evento que teve lá. Ele pediu ela coisa mais linda, gente. Colocaram o bolo. Ele foi, pediu a mão dela. Gente, foi lindo, lindo. Sabe? Pra quem viu o vídeo real, foi maravilhoso. A surpresa dela. E ele falando que ela era uma grande mulher, uma grande mãe, que não tinha desistido dela. Que tiveram-se uma lacuna, mas que Deus esteve ali. Gente, foi lindo. Foi lindo mesmo. Então, eu quero dizer pra vocês, creiam. Porque esse mesmo homem que não queria. Esse mesmo homem que levava a mulher lá no serviço dele, nas festas. E humilhava ela, foi a pessoa que lá no serviço dela teve que exaltá-la. Porque o Senhor te justifica aonde você caiu. Aonde você for humilhado, humilhada, o Senhor te justifica. E tivemos mais outros testemunhos. Tivemos da Patrícia, que ficou muitos anos no deserto. Então, o Senhor tá fazendo obra. O Senhor tá fazendo milagre. E nós cremos que terão muitos testemunhos pra nós glorificarmos a Deus. Com honras que Ele merece. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma linda e uma ótima semana. Amém. Amém. Obrigado.